Eu vim mostrar pra vocês o jujúso que eu tirei na máquina do uso no shopping. Esse é tatu. Ele é fofinho. Esse é macaquinho. Macaco. MC flui. Que ela tá bem baixinha. A pingadana já tá comendo. E eu tirei mais MC sui. Ele canta, né? É. Aqui atrás. Essa coisa que ela fica assim, ó. É tão feio. É. Esse é o patinho. Quim, quim. Quim, quim. Quim, quim. Quim, quim. Esse é o leão. Trilis. Esse é o trilis. Esse é o fazer a mesma coisa. Passar aqui mesmo que ele fala. Ele fala, né? Essa é também cachorrinha. É muito fofinha. Essa é a vaquinha. Ai, tá vontade de eu apertar ela. Puta, esse espelo. Tá bem fofinha, né? Por último, o panda. Ai, é muito fofinho. Bom, pessoal, foi esse justo que eu tirei na máquina de urso lá no shopping. É uma Kombi cheia de urso. Dois reais. Dois reais. Você bota... E tira o urso. Você bota dois reais na máquina de urso e tira o urso. Tem a de um real também, né? É. É bem pequenininho o urso. Tira chaveirinho, né? É. Ursinho pequenininho, né? É. Chaveirinho. Se inscreve no canal e dá seu joinha. Tchau. Tchau.